Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição ao vivo do seu programa Panorama, meus amores, já estamos aqui juntinhos, coladinhos até as sete e quarenta da noite, com o programa, como sempre, recheado de coisas boas pra vocês, e deixa eu dar boa noite para ele, meu parceiro. Boa noite, Josi, boa noite a todo mundo ligado no Panorama, agora sete horas em ponto, então tá entrando no ar o seu panorama desta quinta-feira, dia três de agosto, mês de agosto tá aí, pocando demais, como o bom capixaba diria, cheio de coisas boas aqui no programa, cheio de surpresas, não sei se hoje vai ter, será que tem ou não tem, e aí? Eu não sei de mais nada, entendeu? O que eu sei é que estamos com a agenda super lotada, e eu devo dizer uma coisa, meu parceiro, pela primeira vez em dois meses, numa quinta-feira, hoje não temos Panorama Tour. É verdade. Estou sentindo saudades. Eu tô sentindo também a falta de passear por Buenos Aires, comer comida boa. Comer comida boa, de ver aquelas pessoas maravilhosas, que a gente foi tão bem recebido em todos os oito restaurantes que a gente visitou, na verdade, sete restaurantes, e uma fábrica de laticínios, a fábrica de queijo lá do Laticínios Max. Estou com saudade de ser bem recebido por aquele povo, gente. É verdade. Acabou que deixou saudade, deixou com gostinho de quero mais. É, será que a gente vai ter algum remember assim ainda? Será? Quer dar spoiler? Você vai falar não. Não, tem que ficar ligado aqui pra saber se vai ter mais algum gostinho de quero mais, aquele cheirinho de sucesso. É, mas apesar de que se falar alguma coisinha, instiga. Então, não perca o programa de amanhã, vai ter alguma coisa especial sobre o Panorama Tour aqui. Pronto. Muito especial, tá? Eu, se fosse você, já ficava ligado. Eu sei que você fica ligado, né? Mas chama o amigo, chama o vizinho e fala, ó, sexta-feira promete, hein? Promete mesmo, tá? Vai ser muito legal. Agora, meu parceiro, sei que muito legal também foi um evento que você foi visitar esse final de semana. Sim. Que é meio retrô. Totalmente retrô, menina. Totalmente retrô, né? Você é da época de ouvir disco de vinil? Então, na verdade, eu sou da fita cassete. Que é depois do vinil, é. Mas eu lembro do disco de vinil porque meu pai tinha, quando era criança, aquela, não sei se chamava vitrola, que era uma caixa grande assim. Gente, era quase um sofá. Era grande. Era uma caixa gigante que tinha lá o aparelhinho em cima com a agulhazinha, pra quem não conhece, os jovens que não conhecem, e tinha uma agulhazinha que passava em cima do disco e rodava a música. E lia ali o disco e tocava a música, né? Eu também. Na minha casa até tinha o aparelho que tinha a fita cassete, tinha lugar pra botar CD e tinha o lugar do vinil em cima. Exatamente. Mas a parte do vinil não funcionava, então não era a dia da gente ouvir. A nossa época já era outra, era a da fita mesmo, a fitinha cassete. Pois é, gente. Então, você de casa se identificou com esse assunto aqui, você ouvia disco de vinil, ou pelo menos já ouviu falar, né, os mais novos aí. Teve uma feira de vinil aqui em Guarapari no final de semana. Fui lá visitar, descobri, fui tentar ouvir música também, mexi lá na vitrola, mexi no disco de vinil. Muito bacana. E você vai lá comigo agora. Vamos ver. Som na caixa. E é som, você viu, né? De vinil, gente. Isso mesmo. Eu tô aqui numa cafeteria no centro de Guarapari, que tá acontecendo, sabe o quê? O primeiro encontro de vinil da nossa cidade. E olha só o acervo que o pessoal trouxe. É um pessoal lá de Cachoeiro que veio pra cá, pra expor esse monte de disco aqui. Tem, ó, vamos mostrar aqui, Alcione. Olha só como é que Alcione tá ali nesse aqui. Tem Gal Costa, tem Zizi Posse, Maria Bethânia, Roupa Nova e muitos outros cantores aqui. A história da música tá aqui nesses vinis. E claro que eu quero descobrir, né, como é que foi a ideia de trazer essa feirinha de vinil pra cá, pra Guarapari. Será que o povo ainda ouve disco de vinil? E eu já tô aqui com a Valéria, gente, que é a proprietária aqui da cafeteria. E quero saber o seguinte, Valéria, como é que veio essa ideia de fazer um encontro de vinil aqui em Guarapari? Então, boa tarde, tudo bem? E seguinte, o Bernardo e a Adriana estiveram aqui na cafeteria um dia e viram que aqui a gente tem um aparelho de vinil, que a gente toca aqui todas as tardes. As nossas tardes são com aparelho de vinil. E eles são da Legião do Vinil, lá de Cachoeiro. Eles têm uma loja física lá, eles vendem pelo Instagram, pelos grupos de WhatsApp. Aí ele pilhou, ele falou, vamos fazer uma feira de vinil? Eu falei, vamos. Por que que aqui na cafeteria já tinha essa opção de ouvir vinil? Da onde que veio o seu gosto pelo vinil? Então, eu sou vintage, né? Não vou dizer que eu sou antiga, porque eu sou vintage. Hoje em dia é chique falar que é vintage. Vintage. Eu tenho mais de 50, então a minha vida toda foi ouvindo vinil. E quando nós viemos pra Guarapari, a avó do Carlos nos deu esse aparelho aqui, ó, de vinil que tá ali. E eu já tinha os meus vinis, né? Da minha época. E aí a gente resolveu encantar a cafeteria com o vinil. E é muito bacana, porque tem crianças que vêm ver, tem crianças que estão curtindo o vinil, que os pais ouvem. Tem adolescentes que vêm olhar pra ver como é que tocava antigamente, como é que era a música, né? Então, a gente gosta bastante disso. O Bernardo é da Legião do Vinil, que foi quem tá organizando aqui esse encontro de vinil em Guarapari, quem trouxe todos esses vinis pra cá, Bernardo. Já entendi mais ou menos a história de como é que foi que vocês vieram pra cá, mas quero que você explique também um pouco pra gente. Vocês são de cachoeiro, né? Cachoeiro e tapemirim. E esse amor pelo vinil já faz tempo também? Desde pequeno, eu coleciono disco de vinil e tenho esse amor aí pelo bolachão, né? Passado de pai pra filho. Então, estamos aí nessa jornada até hoje. Aí você trouxe seus vinis aqui pra Guarapari. Onde que você tira tanto vinil? Então, garimpando pelo Brasil, pelo mundo afora. E desde sempre, né? Eu venho comprando discos, fazendo coleção e acabando que com tantos discos, eu fui adquirindo muitos discos repetidos. É um acervo de mais de 10 mil discos. E com todo esse acervo e os repetidos, eu comercializo vendo, tem a nossa página no Instagram, Legião do Vinil. Mas aí, como é que você vê, hoje em dia, as pessoas em relação ao vinil? As pessoas voltaram a escutar? Como é que tá a relação da humanidade com o vinil? Então, cara, o que que acontece? Os pais, eles vêm mostrando muito pros seus filhos, né? A garotada jovem, às vezes igual. Estamos na feira aqui. A garotada jovem passa, às vezes, nem conhece o vinil. Aí o pai mostra como funciona o disco. O bom da feira é isso também. Não só a venda, mas também mostrar às crianças, à juventude, o que que é o vinil, como ele foi feito, toda a história do disco, né? Tudo que tá por trás do disco também, né? Eu já tô até sabendo que hoje em dia, atualmente, tem artistas relançando vinil, né? Tem vinil aqui que você trouxe, que são, na verdade, atuais, foram lançados agora. Sim, tem os discos 180 gramas, que os artistas como Rapa, Maria Rita, eles estão lançando a mídia em disco também, entendeu? Eles estão dando muito valor à mídia física. Adriana, você sabe mais ou menos qual o acervo que vocês têm? De quantos vinil vocês têm? Nós temos um total de 15 mil discos. É muito disco, né? Tem algum disco específico que seja, assim, ou é raridade, ou é que vale muito dinheiro, vocês não venderiam por valor nenhum? Temos uns discos do Moacir Santos, que nós colecionamos, e é nosso xodó, a gente não se desfaz por nada. É, porque vocês, além de vender, vocês têm essas peças que vocês estão vendendo, esses vinis que vocês estão vendendo, mas também vocês têm peças de colecionador que vocês não vendem? Muitos, muitos. Há quanto tempo você já tem a legião do vinil? Seis anos no mercado. É, muito amor para o vinil envolvido. Muito amor envolvido. E aí você, como vocês se conheceram, você e o Bernardo, o vinil uniu vocês dois ou não tem nada a ver? Foi o rock, no caso, né? A paixão por vinil nós sempre tivemos e só uniu o útil e o agradável. Oh, que legal. E aí hoje, vocês trouxeram para Guarapari esses aqui, tem vários, a gente está com essas caixas aqui, vários aqui mostrando, também estão, esses vocês trouxeram, todos estão à venda? Todos estão à venda. E essa feirinha que vocês fazem, vocês pretendem rodar por mais lugares aí, pelo Brasil? Com certeza. Como é que faz para acompanhar vocês, então? Pelo Instagram? Pelo Instagram, principalmente, né? Nós temos a página legião do vinil e é isso. Lá no Instagram, então se procurar legião do vinil, eu acho vocês. Acho. Ó, estou dando uma olhadinha aqui nos vinil, gente, e olha só, sem querer encontrei aqui um cara que está aqui também, inclusive, um mestre na música aqui de Guarapari, um sambista incrível, parceiraço da gente também, Rogerinho do Cavaco, que está de olho aqui nos vinil, você também é amante dos vinil? Com certeza, sou colecionador de LPs, amo música, e todas as vezes que existe um evento como esse, eu faço questão de participar. Mas, então, você tem uma coleção de vinil na sua casa, você costuma ouvir vinil? Sim, tenho vários CDs, LPs, DVDs, e acho muito interessante a pesquisa através da ficha técnica, porque nos LPs você tem um encarte e ali são informadas muitas coisas importantes como os maestros que fizeram os arranjos das músicas, os produtores, os compositores das músicas, as próprias letras das músicas, os músicos que participaram da gravação, então, é uma coisa assim, fascinante. que legal, gente, esse contato com o vinil, parabéns pro pessoal aí do Legião do Vinil no Instagram também, com um acervo de mais de 15 mil discos, caramba. Muito legal, e parabéns pra Val também, que proporcionou esse encontro aí, vou até inclusive mandar um beijo pra Altamiro, lá de Meiaípe, porque eu sei que ele tem um aparelho de vinil também, tem vários discos lá, é muito legal, tá? E o nosso telespectador, Emerson, é maravilhoso, eu digo isso, repito, porque olha só, eu comentei aqui daquela caixa grande que era o aparelho. E aí, tem uma telespectadora, a nossa querida Anete, que estava sumida, que ela falou o seguinte, tinha na minha época essa caixa que a Josi falou, um armário mesmo, um lado tinha o rádio e o outro lado a vitrola, era mais ou menos assim, e fez um desenho. Eu vou pedir pra, pra ver se a gente consegue mostrar aqui o desenho, porque era realmente mais ou menos esse desenho que ela fez aqui, rapidinho, e mandou pra gente. E tem que virar um pouco. Não dá pra ver? E tá cheio de luz. Aê! Era mais ou menos isso mesmo, gente. O som. Muito legal, Anete, você é maravilhosa. Rapidinho, ela fez um desenho lá e mandou aqui pra gente, viu? Muito legal. Era isso mesmo, tá? Ela até colocou assim, a gente fazia um som, dava festa, na época quem tinha esse tipo de caixa ostentava. Ah, que legal, Anete. Boa, Anete. É muito legal, viu? Ó, vocês, tem tanta gente mandando mensagem, falando sobre sobre essa questão, né, do vinil. Eu vou te contar uma coisa, viu? Ah, porque mexe com a lembrança de todo mundo, né? Interessante. Aqui, Emerson, a Josi ganhou do avô dela um desse de vinil e fita cassete de 15 anos. Acho que ela não está lembrando neste momento. Inclusive, ele foi roubado um pouco tempo depois. A Josi, no caso, sou eu quem mandou a mensagem pra minha mãe. Tinha mesmo, foi roubado, entraram na nossa casa e roubaram. Ah, que história triste. Triste, mas eu tive. Mas teve, viu? Muito legal. E você viu na matéria aí que agora está na moda os artistas relançarem discos. Então, ali naquela feira tinha discos novos lançados agora em 2023. E você sabe qual que era a sensação? Eram as capas. Porque, gente, a vitrine do artista era aquela capa do vinil, porque era cada uma capa mais linda que a outra. As novelas lançavam discos das novelas. Era muito legal, tá? Muito legal. Nossa, amei também ter esse contato de volta pro passado. Amei, viu? Muito bom, isso aí. Olha só, e agora? O que a gente faz, meu filho? Previsão do tempo? De volta pro intervalo. A gente vai agora com a previsão. No próximo bloco, vamos fazer o seguinte. Salva o nosso contato, você que não tem ainda. Nossa, se assalva. Ah, começou. Salva o nosso contato. Mais nada. Salva aí. Vai ter uma surpresa no próximo bloco. Então, o nosso número é esse que tá aqui embaixo, 997-819-967. Tem uma surpresinha pra você no próximo bloco. Deixa eu só dar um recadinho da previsão do tempo, porque tem uma pessoa aqui, ó, Fátima da Silva Almeida. Boa noite, meninos. Eu faço questão de notícias da Elô e do bebê, por favor. Então, Fátima, meu amor, já que você faz questão, vou te dizer que Elô já ganhou o Neném. O Neném está com mais de 30 dias, passando muito bem, uma lindeza. Um beijo pra Elô, pro Henrico e pra você que fez a pergunta. Que legal, viu? A gente tá sentindo falta da Elô também. Agora sim, previsão do tempo, amanhã sol, com aumento de nuvens à noite, não tem previsão de chuva e você vê que a temperatura mínima amanhã 15, máxima de 30 graus. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não. Já estamos de volta com o nosso programa Panorama, meus amores, desta quinta-feira. E olha só, essa matéria do vinil rendeu, tá chegando tanta mensagem. Inclusive, eu vou pedir pra Luiz mostrar aqui pra gente algumas, porque tem uma mensagem que chegou aqui, deixa eu ver o nome da pessoa primeiro. A Nina mandou falando o seguinte, boa noite, meu esposo tem uma vitrola quase igual a do desenho, tá bem velhinha, mas funciona. Não usamos, mas fica como decoração. Vamos ver se dá pra mostrar essa aqui que ela mandou pra gente. Vê aí, Lulu, olha só. Ainda tem, tá velhinha, mas tá lá, meu amor, tá de decoração, é vintage, como diz a Val, né? É vintage. Tem mais aqui, quer ver, tem uma outra pessoa que mandou assim, a Adriana, mandou assim, na casa da minha mãe tem muito vinil ainda, aqui é a Adriana de Santa Mônica, ela mora lá em São Paulo, tem do Tim Maia, roupa nova e muito mais, ou seja, mais uma aí da turma do vinil, tá? A outra mandou assim, cadê meu Deus? Boa noite, Josi, temos muitos ainda, muito do vinil, ouvia muito Fábio Júnior, olha isso, gostava de ouvir Fábio Júnior, Fábio Júnior faz um sucesso, né? E tem uma que eu achei muito legal, gente, deixa eu pegar o nome, o Elson mandou pra gente e falou, muito bom, eu gostei da reportagem, inclusive tem, me dá o microfone, que eu vou mostrar pra vocês que ele mandou um vídeo, não só do aparelho, primeiro tem a foto, vou mostrar a foto aqui, cadê? A luz, olha só, olha lá gente, meu Deus, este é o aparelho, e aí não contente em mandar a foto do aparelho? Parece um espaçonave, tem até andares, tem botões, tem... Sente o drama. Tá tocando, funciona. Olha isso, vamos fazer um som. Gente, olha lá, e é a música da boa ainda, hein? Gente, eu amo a participação de vocês, pode continuar participando junto com a gente, que é muito legal, tá? Maravilhoso. Inclusive, por falar em participação, agora já vou soltar, não vai ter como ler mensagem mais, hein? Pois é, menino, não vai mais dar pra ler mensagem, vai dar pra ler mais. vai, vai ler. Porque, ó, daqui a pouco a gente vai ter um prêmio maravilhoso, que a gente tá no mês de aniversário do programa, de cinco anos, tem um prêmio bom pra você, a gente vai brincar com você. E aí hoje, é só você mandar pro nosso WhatsApp assim, me liga, eu quero brincar, eu quero participar, manda no nosso WhatsApp, eu vou ligar pra você, e a gente brinca aqui, viu? Daqui a pouquinho. A brincadeira é legal, acho que eu nunca fiz essa brincadeira aqui, que eu vou fazer hoje, hein? Pois é, então manda aí, porque agora, ó, já começou a chegar, compartilhar com as nossas telespectadoras, em especial, as gravidinhas, que estão aí querendo dar aquele up no visual, querendo, né, ficar com a autoestima lá em cima, e muitas vezes, elas escutam que, ah, você não pode fazer isso, tem que ficar mais de um ano, sem me encher no cabelo e tal, não sei o quê. É verdade isso, esse bilhete? Não pode pintar o cabelo, né? Pois é, e aí? Eu já ouvi falar isso, eu acho que é verdade, mas não é não. Você acha que é verdade, eu não sei, é só sei te dizer o quê? Que Malaguti, meu amor, mandou um vídeo pra gente aqui, de uma gravidinha se cuidando, que eu vou te contar, tá? O cabelo da menina ficou, de uma tal maneira, vamos mostrar? Tem um vídeo pra mostrar aí, olha só. Então, no Malaguti pode. Olha lá. Olha isso, como é que tava. Olha que linda que ela ficou. Olha isso, Brasil. Ela fez retoque de raiz, pra ganhar um neném lindo, maravilhoso. Tem aquele periodozinho lá no início, né, que eles pedem pra ficar sem mexer, mas depois você pode se cuidar, com profissionais, né, que tenham ali toda a segurança pra poder te atender, você pode. E aí, o que que ela fez, meu parceiro, nesse procedimento aí? Ela fez aquele combo que a gente já falou aqui algumas vezes, é a técnica Freelight, viu, gente? Mechas, reconstrução de ozônio, cortes, esfumado de raiz e finalização, tudo por 380 reais. Gente, eu vou te falar que a autoestima da gente muda mesmo, tá? Olha só. E ficou linda. O brilho que deu nesse cabelo, gente, o brilho que deu no rosto, iluminou o rosto dela realmente, né? Então, assim, ó, maravilhoso, tá, Léo? Eu amei. Você vê que ela tá gravidinha ali mesmo, né? Tá gravidinha, é verdade. Léo cuida com todo carinho, com toda atenção e todo profissionalismo, tá? Lembrando pra vocês que o Instituto Malaguti fica ali na rua da Caixa Econômica, é super fácil de encontrar, pra frente um pouquinho da Caixa Econômica, e, ó, vai lá porque é sucesso, tá? É sucesso demais, liga a agenda, seu horário também. Por falar em gravidinha, tem que mostrar uma foto que chegou aqui também, ó. Verdade. Perguntaram dela, ela tá assistindo nesse momento e mandou uma foto pra gente, ó lá. Elô e Henrico, apresentando Henrico, panorama apresentando Henrico pra vocês. Olha lá, o Henrico no colo da Elô, que lindinho, viu? Beijo pra você, Elô, tá assistindo a gente agora. Nossa audiência é qualificada, você tá vendo? Pronto, a gente tá com saudade dela também. Muito bom. Isso aí. E por falar em Elô, me lembra o quê? A sósia dela. Me lembrou. Não te lembrou também? Te lembrou a sósia dela? Me lembra. Todo mundo na rua confunde as duas. Confunde, meu filho. Ainda mais que elas trazem as notícias, né? Elas trazem os destaques que acontecem aí na nossa cidade, então chegou a hora, o nosso quadro Notícias do Dia. Ei, Elô, quer dizer, Cecília, boa noite, bem-vinda. Gente, vocês sabem que todo mundo me confunde na rua, as pessoas vêm me cumprimentar assim, falam, ei, você Elô, né? Não, não sou eu, mas sou muito parecida com ela. Até meu filho. O que é isso? Até meu filho. Fala, mãe, ela parece com você, né? Até meu filho se rendeu. A gente é muito parecida. Não, no início, então, quando a Elô chegou aqui na emissora, nossa, mãe do céu, ninguém sabia quem era quem. Até o pessoal aqui na redação confunde a gente. Se eu estiver sentada na mesa dela, o pessoal chega chamando por Elô. É mole. Olha, mas as duas são lindas, então tá bom. É, olha só, no Jornal Agora a Parede de hoje, a gente vai falar, vai continuar falando sobre os perigos da Praia das Pelotas. Quatro afogados, em pouco mais de dez dias ali, a gente teve pessoas que morreram por conta ali dos perigos da Praia das Pelotas. O Corpo de Bombeiros ainda não localizou o segundo corpo ainda, tá em busca da segunda pessoa que caiu ali na Praia das Pelotas na madrugada da quarta-feira. E aí a gente aproveitou e falou com o Corpo de Bombeiros pra alertar ali e falar quais são realmente os perigos. Porque ali tem o problema do mar, que é um mar realmente muito revolto, muito agitado. Tem a questão da espuma ali do mar, que dificulta um pouco as pessoas a saírem, a submergirem. E tem ali a questão das pedras também, acesso à Praia do Riacho ali. A pessoa pode cortar um caminho ali, mas é realmente muito perigoso. Não é indicado que as pessoas cortem, façam esse acesso ali à Praia do Riacho, porque não se sabe. Às vezes você pode achar que tá num local seguro e a onda ali como vem muito forte, às vezes pega as pessoas realmente ali desprevenidas e aí as pessoas caem. A gente deu a orientação. Não vale a pena o risco. É, a gente falou com o Corpo de Bombeiros que deu a orientação, pontuou os riscos ali e é sempre bom a gente alertar porque tem muita gente que não tem noção do perigo. Verdade. Então não vale a pena o risco, a gente melhor é não passar por ali. É, e a praia é muito convidativa porque ela é realmente muito bonita, mas não vale a pena. A gente vai falar também, olha só, que a campanha Inverno Solidário que já acabou, conseguiu fazer aí uma doação extra, Josi. Você acredita? A solidariedade das pessoas continuou chegando. A gente foi recebendo cada vez mais doações e a gente conseguiu aí atender mais uma comunidade que não estava prevista, que foi o bairro Camorují. A gente conseguiu ir lá só com o que as pessoas continuaram doando depois do fim da campanha. Olha que bonito. Essa campanha da TV Guarapari e da Band FM ela já é tradição aqui na nossa cidade e o nosso público, o nosso telespectador, gente, é de outro nível, né? Sempre ajuda, sempre participa e é uma campanha super importante que a gente não pode deixar de fazer todo ano porque graças a Deus a gente tem a colaboração do nosso público para ajudar as pessoas que mais precisam. Muito bacana. E hoje eu queria aproveitar para mandar um beijo, Josi. Eu pedi para o emissão mandar um beijo, manda você que vai estar lá e eu vou mandar um beijo para o Caleb Dias de 10 anos lá do bairro Camorují. A mãe dele estava lá no Inverno Solidário e falou que ele gosta muito do Jornal Guarapari e também do Panorama. Mandou um beijo para vocês e eu aproveito para mandar um beijo para o Caleb de 10 aninhos lá do bairro Camorují. Um beijinho para o Caleb também, coraçãozinho aqui da Tia Josi para você também, Caleb, para sua mamãe, viu? Obrigada também pelo carinho. Pois é, tem mais notícias daqui a pouquinho no Jornal Guarapari e assuntos da sessão da Câmara que foi polêmica hoje também. Vixe, Mari, então está certo. Jornal Guarapari coladinho com o Panorama não perde não. Beijo para você, Cicilinda. Até mais. Muito bem. Vou levantar aqui. Levanta. Ah, não posso levantar. A câmera está... Vou esperar levantarem ali. Porque a gente fez um mistério aqui mandando o pessoal falar eu quero, eu quero, eu quero o quê? Quer o quê? Quer brincar? Quer prêmio? Então vai ter prêmio agora e vai valer. Já vou falar o prêmio porque o pessoal fica mais interessado. Ai, meu Deus. Você sabe nem que é brincadeira ainda. Vale um voucher, um vale de 50 reais na loja Pirralha. Gente, Pirralha Modo Infantil que maravilhoso. Não pode perder, tá? Então vamos lá. Como é que faz? Eu vou sortear alguém aqui agora. Quem mandou eu quero vai ser sorteado. E a gente vai brincar. A brincadeira hoje é jogo da memória. A brincadeira maravilhosa que a gente vai fazer já já. Clica aqui, hein? Vamos lá. Vamos ver. E se você mandou eu quero, fique esperto e atende esse telefone, hein? Eu quero. Porque se tocar e não atender vai perder. Eu passo a vez. Ó, está chamando. Estou sim. Vamos lá. Mas a brincadeira hoje está difícil. Será que o pessoal vai ganhar? Ih, se não ganhar eu levo pra mim. Só mais uma, hein? Ô, atendeu. Ó, foi na última. Alô. 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 Quem está falando? É a Lourdes aqui de Cachoeirinha. Ê, Lourdes. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Tudo bem. Ó, você foi sorteada e agora você vai participar de uma brincadeira. Então, se você acertar, você leva o prêmio. Isso. Ok? Tá ligado aí? Ok. Ok, ela falou. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, então. É jogo da memória. A gente vai colocar um painel na tela e aí a gente vai virar todos os quadradinhos e você tem que achar um par. Tá bom? Isso. A gente vai abrir o painel todo por cinco segundos só, hein? Pra você decorar, hein? Tem alguém aí pra te ajudar, Lourdes? Tem, tem. Meu marido e minha filha. Então, tem muita chance. Então, vamos lá. Vamos colocar durante cinco segundos na tela, hein? Atenção. Valendo. Vai, pode abrir. Cinco, quatro, três, dois, um. Desvirou. Fecha tudo. Pronto. Agora você tem que nos falar dois números pra ver se são iguais. As figurinhas. Dois e três. Calma. Dois e três? Hã? Não, calma aí. Volta. Dois e três. É, calma que ela tá todo mundo emocionada que ela falou tudo rápido. Abre o dois. Qual que tava o nome do dois lá? Deixa eu ver de novo. É dois e treze. Dois e treze. E agora, devagarinho, abre o treze, gente. Vamos fazer um negócio com emoção. Ah, acertou, gente. Fez um par de Cecília. Acertou, Cecília. Olha lá, tô comemorando. Ó, vocês estão espertos aí. Gostei de ver, viu? Um beijo pra vocês e depois a gente fala como é que vocês fazem pra pegar o prêmio, tá bom? Tá bom, tá bom. Beijo. Beijo pra você, meu amor. Obrigada pela participação. Isso, que susto. Gente, mas... Olha, foi muito rápido. Achei que ia perder. Foi muito rápido. Aquele dois e três ali, eu achei que ia perder. É, tem que falar devagar pra gente poder entender aqui. Fala um número, dá uma pausa, fala outro número. A gente abre, depois a gente fala o segundo e abre. Muita hora nessa calma. Isso. Foi muito rápido. Será que a gente vai ter outro prêmio pro próximo bloco? Ah, eu acho que a gente pode fazer mais um. Se você ainda não participou, manda aí, então. Eu quero que a gente vai sortear mais uma pessoa no próximo bloco pra fazer mais uma brincadeirinha. Não vai ser a mesma brincadeira, não, acho. Será? Não sei. Tem que ser uma mais difícil. Tem que ficar ligado pra saber. Manda no nosso WhatsApp. Eu quero participar também, eu também quero prêmio. No próximo bloco, a gente te sorteia também. Sai daí, não. Já estamos de volta ao vivo, Josi. Tem muita gente mandando mensagem. Muita gente quer ganhar prêmio aqui. Será que tem mais prêmio? Até eu quero ganhar prêmio, né, meu filho? Porque eu não sou boba. Também não sou bobo nem nada. Se eu estivesse em casa, eu tava já no eu quero, eu quero, eu quero. Eu pegava todos os celulares da casa e mandava um de cada um. Eu quero. Pra tentar a sorte, é. Tem gente que fala, eu tento toda vez, eu não consigo. Porque o que acontece? Tem que tentar. Toda vez que tiver sorteio, tem que tentar. O que acontece é que é muita gente. É, tem muita gente. Ó, até agora tá chegando mensagem aqui, ó. Vou clicar, vou sortear mais alguém? Vamos embora? Isso, não vai. Sorteia aí que agora vai ser, gente, um voucher. Pode ir sorteando aí. Sorteando com Deus. Vai ser um voucher no valor também de 50 reais, lá da Agroville, que é a loja de ração, de equipamentos, de produtos pra animais, pra plantas, pros pets. É uma loja bem bacana que fica ali no bairro Aeroporto, tá? Então, valendo um voucher de lá, pra você que gosta de bichinho de estimação, de plantinha, vai ser um sucesso, hein? Ó, já sorteiei, tava, quem viu na câmera, tava até rolando aqui, porque a pessoa mandou, eu quero tantas vezes, eu tava conferindo aqui, tanto de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, foi sorteado, vou ligar. Vamos ligar, agora o primeiro passo é atender. Aliás, o segundo, o primeiro era ser sorteado, né? É, conseguiu ser sorteado. Agora tem que atender, olha o número, antes da pessoa ter. Não mostra ainda não, Renato, se não aparece o número da pessoa, ah, atendeu. Oi! Alô! Oi! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Vou pedir pra você baixar um pouquinho o volume da sua televisão. pra você baixar um pouquinho o volume da sua televisão. Isso! E aí, você vai me dizer o seu nome e onde você mora. É, Luana de Cachoeirinha. Gente, mas de novo, Cachoeirinha, não é possível isso. Não, mas você mora com a Lourdes também, que acabou de participar, não? É, eu sou filha dela, ela mora no primeiro andalço, mora no segundo. Gente, então vale, né? Outra casa. Vocês não estão na mesma casa, então. Nossa, que coincidência, eu nunca mais vou fazer isso. Misericórdia. Então, vamos lá. O seu nome é como, desculpa? Luana. Luana. Vamos lá, então, Luana. A gente vai virar o painel e aí você tem que achar mais um par igual. Vai lá. A Cecília já está aberta, porque foi a outra... A sua mãe já acertou a Cecília. E agora a gente vai abrir rapidinho. Eu vou contar até cinco pra você decorar, hein? Vai. Cinco, quatro, três, dois, um. Pode fechar. Ô, Luana. Fala só um número primeiro, calma aí. Só um número. Primeiro número. Cinco. Cinco. Vamos virar o cinco. Elô. E qual o segundo número? Vinte. Número vinte. Cadê o vinte? Gente, acertou. Esse pessoal está demais. Eu estou achando que essa brincadeira está muito fácil. Eu estou achando que eu que sou ruim da memória, porque eu não lembrava nenhum. Ganhou, então, Luana. Obrigado pela sua participação. Ó, a cachoeirinha está dando sorte, hein? Um beijo para esse pessoal todo aí. Um beijo para você, hein? Você gosta do Panorama? Fala que sim, pelo amor de Deus. Sim, assisto sempre que posso. Muito bom. Ó, um beijo para você. Obrigada pela participação, viu? Beijo. Gente, que sorte dessa família, vou te contar. E nem estava na mesma casa, né? Estava um numa casa, outro na outra. Muito legal. Elas nem estavam vendo, talvez, que uma estava ali tentando a outra. Eu acho que vocês podem, inclusive, jogar na mega-sena, tá? Não, gente, que sorte. Vou abrir aqui de novo. Olha o tanto de gente que participou e eu sorteei uma mãe e uma filha para vocês verem que não tem marmelada. É sorte mesmo, não tem o que fazer. Ih, agora tem alguém me ligando aqui, Ju. Não é para ligar, galera de cowboy. Já foi. Hoje não vai ter brincadeira mais, não, gente. Olha o tanto de gente. Eu poderia ter clicado em qualquer uma dessas conversas aqui, ó. Enfim, é sorte mesmo para o pessoal não achar que tem marmelada aqui, viu? Isso. Vai dar tempo para a gente mostrar umas fotinhas? Se o pessoal pede tanto para botar fotinha nesse programa, Ah, sempre dá. Ainda mais que eu estou acumulado com foto aqui, menina. Teve uns dias que não teve. Então, tem que ter esse quadro você no panorama. Primeira foto de paisagem. Olha o Wagner aí que mandou para a gente. Uau. É uma foto no canal em Concha Dostra. Gente, ficou lindo, hein? Parabéns. Eu acho que eu nunca estive aí em Concha Dostra nesse canal aí. Eu já fui, é lindo. Já está aparecendo agora a Urânia e a neta dela, a Evelyn. Beijo para as duas. Ah, que lindinhas. Beijo para vocês. A Zaf de Kubitschek agora arrasando na bateria. Beijo para você, A Zaf. Ah, que legal. Meu filho também está aprendendo a tocar bateria. Muito legal. Bacana. Próximo agora é a Kiki do Coroado e a Fabiola de Santa Rosa. Melhores amigas aí, tiraram fotinhas juntas. Beijos, meus amores. Laura agora com o cachorrinho dela, o Atos. Olha lá que bonitinho a foto. Gente, beijinho. E para encerrar o programa de hoje, a Luciléia de Muxaba que completou 64 anos. Luciléia, quase que eu não te vi, Luciléia, atrás da planta. Ela está disfarçada de planta, Luciléia. Que barato, gente. Um beijo para você, meu amor. Parabéns. Muitas felicidades. Eu quase que não vi ela ali, você acredita? Menina, olha aqui a Luciléia. Luciléia, um beijo para você, Luciléia. Adorei. Essa gosta de planta mesmo, tá? Arrasou muito, viu? Gente, eu adoro. Minha mãe também gosta. Beijo para vocês, o programa está acabando, mas eu vou contar aqui, parceiro. Fica ligado, porque amanhã, sexta-feira, teremos um programa diferente para vocês, tá? Vamos reunir a galera toda do Panorama Tour Gastronômico Rota da Ferradura e fazer uma grande festa para você aí de casa, para relembrar alguns momentos, vai ser legal. Nossa, vai ser bacana. A gente não vai estar nem aqui no estúdio. Vai ser fora. Vai ser fora daqui, só digo isso. Vai ser bem bacana. Vai ser, ó, show de bola. Não perca, então, amanhã, às sete horas, a gente volta. Beijo, gente. Beijo. Até amanhã, se você quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.